O Panorama Notícias mostra aqui a realidade do bairro Areia Branca E vamos perguntar aqui para a dona Cícera sobre as coisas As necessidades do bairro dela O que está precisando nesse bairro? Aqui precisa de tudo Precisa do que, dona Cícera? Limpeza Limpeza Já faz em quanto tempo que a prefeitura não passa aqui para recolher? Dois meses que a prefeitura não passa para recolher os entulhos E a senhora me mostrou aqui o esgoto que parece que está entupido A boca de lobo aqui E não tem proteção nenhuma Cai terra, folhas E o mau cheiro O mau cheiro não tem assim É só quando bate muito sol, a par da tarde Porque olha a situação que acontece Está feio, né? Então aqui a gente vai andar um pouquinho pelo bairro Para mostrar o lixo Obrigado, dona Cícera De nada A notícia já continua mostrando aqui o bairro areia branca Aí você vai ver Aqui tem entulhos, né? Muitos entulhos Aqui O entulho E também você pode reparar também que as pessoas não ajudam Elas vão jogando entulhos Vão jogando material de construção O que é proibido, né? Você vê aqui pedaços de madeira Galhos, né? Que foram cortados Temos ali um cavalo ali também Que deveria ser recolhido Se ele está numa situação bem deprimente Aí você continua acompanhando aqui o bairro areia branca Temos ali muito lixo Esse bairro aqui Ele foi Recebeu asfalto Este ano, né? Pelo menos Está acontecendo aí Algumas coisas boas nesse bairro Agora vamos mostrar um pouquinho mais Para cá Vocês acompanham de perto A realidade do bairro Areia branca Aqui nós não temos muita Muitas coisas erradas, não Aqui a rua aqui Está limpa Né? Muita Também os vizinhos estão reclamando Os portadores do lado reclamam De muita poeira A prefeitura trouxe A poeira E quando os carros passam Ou começam a ventar demais As poeiras entram tudo Dentro das casas Né? Causando aí mal-estar nos moradores Que reclamam Os problemas Problemas respiratórios Né? Então vocês acompanham o bairro Areia branca Um pouquinho do bairro areia branca Né? A realidade de mais um bairro De panorama Panorama notícias Mostra Um especial sobre limpeza Né? Está precisando Que a população também se conscientize Né? De que não pode jogar lixos Ó Mais material de construção Aqui ó Né? A prefeitura tem uma lei Que Uma lei que multa Mas essa lei Infelizmente Ela não é praticada Né? Você não vê Ninguém sendo multado Bem Eu não soube Eu não fiquei sabendo de ninguém Né? Você acompanha aqui Um pouco mais de Bairro Areia branca Mais lixo aqui ó Vocês acompanhando Esse bairro aqui É um dos bairros Mais esquecidos De panorama Né? Segundo os moradores Os políticos Só aparecem Só aparecem aqui Em ano De política Né? Agora há pouco Panorama Notícias Registrou a chegada De algumas pessoas Né? Funcionários de candidatos A deputados Senadores Que vieram entregar papel aqui Então mais lixo aqui ó E a gente só vê Político aqui mesmo Em ano Eleitoral Então Panorama Notícias Mostrou um pouquinho Da Da realidade Do bairro Areia branca Panorama Notícias Mostra aqui O bairro Das Marrecas Bairro Marrecas Aqui Mais um ponto De panorama Mais um ponto Bem crítico Aqui Vocês Vocês podem acompanhar Aqui O sindicato Sindicato Dos trabalhadores Aqui é o antigo Sindicato Dos trabalhadores De panorama O lugar O lugar Que Está Abandonado E que as pessoas Usam ele Para jogar lixo Vocês reparam que a prefeitura Já recolheu O lixo Aqui Nesse lugar Essa casa Precisa ser Precisa ser Demolida Fechada Fechada Aqui Vamos Chegar mais perto É um lugar Abandonado As pessoas usam Esse lugar Para Usar drogas Fazer coisas Erradas Então você acompanha Aqui Bem perto Né Olha só Tem muito lixo Tem feze Aqui as pessoas Usam Para Consumir drogas A prefeitura Já fez a limpeza Mas Eu passei aqui No começo da semana Estava bem sujo Né Mas o pessoal Que usa para jogar lixo Esse lugar aqui Né Aqui precisa Precisa ganhar um muro Precisa ser fechado Isso daqui Né Precisa Isso aqui Acho que precisa ser demolido É um lugar que Não acrescenta nada É um lugar Abandonado Que só Prejudica O bairro Né Vamos dar mais uma voltinha Para o bairro Marrecas Se acompanha Tudo bem próximo Vamos mostrar aqui Agora vamos andar Vamos andar Pelo bairro Acompanhando Aqui uma senhora Varrendo Varrendo Agora vamos acompanhar Tem um lugar aqui Bem sujo Né Tem um lugar aqui Bem sujo Aqui é uma pracinha Também Uma pracinha É mais uma das dezenas de pracinhas que tem em panorama Né Aqui ó Muito lugar Muito Muito É entulho É árvores que as pessoas cortam E vão jogando Esse aqui é o bairro Marrecas Vocês acompanham Um pouco Sobre limpeza Uma reportagem sobre limpeza Também destacando Também destacando A falta de educação Da população Que não contribui Né Ela não Tá com fogo aqui Ainda tem fumaça Ali Não contribui para limpeza Não jogando lixo em qualquer lugar E Vocês podem ver aqui As coisas Estão feias Um panorama Com o que se diz Limpeza Né Bem Panorama Notícias Acho que Deu Deu para ter uma noção boa Sobre o que está ocorrendo Em panorama Né Precisa Que as pessoas também Tomem um pouco de responsabilidade Também Que a prefeitura faça Né A limpeza Também dos bairros Né Panorama Notícias Fica por aqui Volta a qualquer Instância No Youtube No Youtube Também No Blog Mais informações Tchau 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 Tchau